Galera, olha o que chegou pra gente, um kit de Smart TV 4K da Samsung, 55 polegadas, essa TV é muito top, já da categoria QLED, que é a categoria mais nobre hoje de Smart TVs da Samsung no Brasil, tá bom? 55 polegadas 4K 2024, pessoal, é o último processador que saiu, vou deixar o link na descrição, tá bom, desse combo aqui, mais a Soundbar HWB550. Mano, essa Soundbar, ela é muito top, tanto que eu não indico esse kit pra você que mora em apartamento, tá, porque o som é muito forte, pessoal, vocês não tem noção da qualidade de áudio dessa Soundbar, você tem o grave e os agudos, se você morar em apartamento, você vai ter que deixar no volume 1, 2 no máximo, senão você vai receber multa, o som é muito encorpado, mano, vocês não tem noção, esse combo tá com preço muito legal e o mais bacana de tudo é da loja oficial da Samsung no Mercado Livre. Tá bom, vou deixar o link aí na descrição, pra quem tá querendo pegar um combo de Smart TV mais Soundbar, nossa senhora, aqui, pessoal, se você tiver condições financeiras de pegar esse kit aqui, pode pegar tranquilo, que esse kit aqui é muito top, vocês não tem noção da qualidade que é esse kit aqui, ó. A Samsung deixou muito esse kit aqui em exposição em vários shoppings, né, pra galera que frequenta muito shopping, com certeza já viu esse kit aqui. Essa TV, a qualidade de tela, definição de cor, imagem é linda demais e o sistema de áudio dela é muito robusto, mano. Essa Soundbar aqui é uma Soundbar muito monstra, vocês não tem noção, parece que essa barra fininha vai fazer um som fraco? Esse combo, meu, a qualidade de áudio dessa Soundbar aqui é absurda, ganha o ambiente, ganha a sala, é outro nível, pessoal. Esse é um combo que vale a pena cada centavo, era pra tá bem mais caro, era pra ter um combo de 6.500, quase 7.000 reais, tá por 4.99, kitzão muito parrudo mesmo. Esse aqui é um kit que vale super a pena, até pra você dar de presente, ou você que tem aí duas casas, quer colocar em uma casa de campo, por exemplo, em nenhum sítio. Cara, pra sítio é a melhor coisa, porque ali você pode escutar o som no último volume, né, aqui é absurdo demais, pessoal. Vale a pena cada centavo, esse kit aqui é muito top, vocês não tem noção. O link tá na descrição, acessa, se você garantir o seu, volta aqui depois e conta a experiência pra nós aqui. E é da loja oficial da Samsung, tá bom? Acesse o link aí pra vocês poderem conferir, deixa o like, se inscreve no canal, sempre que tiver coisa boa, assim, promoção boa rolando, a gente traz pra vocês.